No Vale do Mucuri, duas pessoas foram presas em Teoflotone numa operação antidrogas no bairro Matinha. Segundo a polícia, o suspeito denunciado tem envolvimento com o tráfico de entorpecentes. A reportagem está aqui, pode balançar. Poções de maconha, três pistolas calibre 9mm, 1.40, munições, dinheiro e celulares. Tudo estava em uma casa no bairro Matinha. Após 30 dias de observação do imóvel no bairro Matinha, a polícia militar conseguiu uma ordem judicial de busca e apreensão. Na ação, duas pessoas foram trazidas à delegacia. Segundo os militares, eles podem ser gerentes do tráfico de drogas na região. O militar que comandou a operação disse que essa foi mais uma ação de combate ao tráfico de drogas na cidade. Com o objetivo de coibir os crimes violentos, bem como coibir o tráfico ilícito de drogas. A polícia militar, por meio do seu serviço de inteligência, levantou a informação de que esses indivíduos presos hoje estavam fomentando o tráfico de drogas nos bairros São Jacinto e Matinha. O volume de produtos apreendidos na ação policial justifica a suspeita de tráfico de drogas cometido pelos suspeitos presos, segundo o militar. Estes indivíduos, eles exerciam a função de gerência do tráfico nestes bairros. Diante disso, a polícia militar representou, junto ao Poder Judiciário, pela expedição de mandados de busca e apreensão. E nesta data, realizou o cumprimento dos mandados. Então, diante deste conjunto indiciário, os policiais militares deram voz de prisão em flagrante aos indivíduos e os conduziram até a depol. Os dois homens levados à delegacia têm registros policiais. Mesmo assim, insistem na atividade ilícita. Um dos suspeitos, ele é egresso do sistema prisional, saiu recentemente da prisão. Os dois já foram presos anteriormente pelos crimes de tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo. Então, são suspeitos que têm reinteração criminosa, que são reincidentes na prática de crimes.